Como é que inteligência artificial mexe com a guerra em Gaza? Pouco até aqui para prever acontecimentos e muito até aqui para influenciar acontecimentos via redes sociais. Os dois resultados. O segundo não é tanto mais surpresa, o primeiro é. Por quê? Porque acreditava-se que a inteligência artificial é a capacidade de processar zilhões e zilhões de dados, que essa capacidade ajudaria a fazer previsões. Mas no caso da guerra em Gaza foi uma decepção. Gaza é um dos territórios mais vigiados, monitorados e escaneados do mundo, isso por um país, Israel, ultra avançado em tecnologias digitais e inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não forneceu previsões sobre as atrocidades terroristas que seriam cometidas pelo Hamas a 7 de outubro. Em compensação, no outro lado, tem sido muito relevante. O papel da inteligência artificial no que está acontecendo depois. Uma onda inédita, em escala planetária, tomou as redes sociais no mundo inteiro. Fortes pressões políticas têm sido criadas através de redes sociais em países muito diferentes entre si. Pressões que estão condicionando o comportamento dos governos, tanto os que estão de um lado quanto os que estão de outro nesse conflito. É nesse fenômeno que se atribui papel fundamental aos algoritmos usados em ferramentas de inteligência artificial aplicadas em redes sociais. Parece até aqui que a inteligência artificial não conseguiu substituir a capacidade analítica de seres humanos na interpretação de dados, fatos, nem de moderar seus instintos.